Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Daniel de Luca e este é o canal Infoal. Bem, no vídeo hoje a gente vai falar sobre kit de primeiro socorro. Você sabe o que é? Você já montou o seu? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas na verdade esse vídeo é para responder uma tag que eu fui marcado. A tag consiste no seguinte, eu tenho que mostrar os três itens que não podem faltar no meu kit de primeiro socorro. E quem marcou foi o canal Desbrava Rio do Grande Dia Guaraujo. E se você não conhece o canal Desbrava Rio, é um canal que fala sobre aventura no geral, né? Ele fala sobre travessias, trilhas, acampamentos, fala também sobre equipamentos e também está fazendo lives e trazendo pessoas de peso aí para estar fazendo as lives com ele, né? Como Júlio Lobo, Cavallini, Juliano Antoniolo, entre muitos outros aí que está sempre aí com ele fazendo live. Então é um canal aí que eu recomendo para vocês aí estar botando na grade da sua programação aqui no YouTube. Caso você não seja inscrito, né? Mas eu acho que já é, não é? Então quando eu fui marcado para responder essa tag dos três itens mais importantes do meu kit de primeiro socorro, eu logo pensei na minha carteirinha que eu tenho do Grupo Guerreiros, né? Que é uma carteirinha onde eu tenho todas as informações médicas, alergia, medicamentos que eu uso de uso contínuo, contato de emergência, além da maioria dos meus dados aqui médicos estarem nesse QR Code. Mas logo eu já descartei a ideia. Por mais que isso aqui também faça parte do meu kit de primeiro socorro, de poder contatos de emergência, informações médicas, informações sobre medicamentos, mas atualmente ele faz mais parte do meu kit EDC, porque ele vai comigo todos os dias na carteira, para onde quer que eu for, né? E uma coisa também que eu recomendo a todos vocês a se adaptarem a usar esse tipo de informações aí junto com você, no seu kit de EDC, né? Porque caso ocorra alguma coisa com você, ou profissional que for te socorrer, se achar esse tipo de documento, vai estar aí meio caninha dado, vai poder te ajudar melhor se tiver todas as informações aí sobre você, principalmente de contato de emergência, tá ok? Então logo, isso aqui não vai fazer parte do meu kit de primeiro socorro, dos três itens mais importantes que eu carrego no meu kit de primeiro socorro. Então eu vou mostrar para vocês todos os itens que eu carrego no meu kit de primeiro socorro, né? Vou fazer um apanhado geral ali e também vai servir de base aí para você, caso você queira ir montar o seu kit de primeiro socorro, caso você não tenha ainda. Lembrando que esse kit é sobre a minha realidade, tá ok? Vamos lá conhecer o meu kit de primeiro socorro? Então vamos lá pessoal, esses dois itens aqui, essas duas bolsas aqui, fazem parte do meu kit de primeiro socorro, né? Esse daqui é o kit mais completo, aqui eu tenho uma configuração mais completa sobre o kit de primeiro socorro. E essa daqui é uma bolsa que eu carrego os itens mais básicos, itens mais de insumo, que são medicamentos, band-aid, pomada, entre outras coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre, vou botar essa aqui, a gente vai falar sobre essa daqui, que essa aqui é a mais completa, e eu vou fazer um apanhado dela para vocês. Bem, vamos abrir aqui, de começo aqui eu já tenho uma tala, um rolo de tala. Eu vou falar, fazer um apanhado geral, não vou entrar sobre cada item específico, só para vocês terem uma ideia sobre as coisas que tem no kit de primeiro socorro. Eu tenho um termômetro, as fitas, né? Os paradapos, sempre fica aqui à disposição. Tenho um aparelho para medir a pressão, mais fita. Tenho luvas descartáveis. Minhas gáses. E aqui, essa parte aqui é a parte que já me salvou algumas vezes, né? Tenho tesoura, tenho a pinça, uma coisa bem importante para, principalmente, sentir ando em mato, vai fazer acampamento. Ter uma pinça para tirar ferrão, espinho da pele, cara, é uma mão na roda. Eu tenho esse item aqui, nunca usei, pretendo nunca usar, que é o torniquete. Está sempre aqui comigo, está até sujo, que fica aqui na bolsa, então a gente vai sempre metendo a mão e vai sujando. Agora, essa parte aqui, vou até tirar tudo junto. Está aqui. É uma das coisas que eu quase não vejo ninguém usar, que são as partes de talas. Isso aqui é uma tala de punho. Isso aqui, a gente sempre está... Sempre estou, de vez em quando, usando. Mesmo um suave, de vez, aí tem que botar a tala. Isso aqui é uma tala de joelho. Para quem me conhece, sabe que eu sofri um acidente recente, há alguns anos atrás, né? Há poucos anos atrás, onde eu tive uma lesão séria no joelho, e de vez em quando, o joelho meio que dá uma fugida do lugar, então tem que botar uma tala para dar uma aliviada. Isso aqui é uma tornozeleira. Numa trilha que eu fiz, eu fui torcer o tornozeiro. Eu senti muita falta de um equipamento como esse. Eu acabei adquirindo. Então, pessoal, agora vamos falar sobre esse kit aqui. Esse aqui é o kit mais básico. Esse aqui vai junto, sempre com aquele outro kit mais completo. Mas esse aqui eu também carrego sozinho em locais que eu vou, tipo o centro da cidade, vou fazer alguma coisa fora, ele vai sempre na mochila, porque ele ser o básico, né? que a gente usa, que eu uso sempre. E nele aqui, que também está os três itens que não podem faltar no meu kit de primeiros socorros. Então, vamos falar sobre ele agora. Bem, nesse kit aqui, eu levo sempre esse multitool. Ele tem lâmina, tem tesoura, eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas ele pertence a esse kit mais básico. Eu tenho aqui corírio, surinho, né? Para limpar as vias nasais, né? Eu tenho aqui uma rifocina para machucado. E aqui está os três itens que não podem faltar no meu kit de primeiros socorros. Uma, os comprimidos. Isso aqui, eu vou tratar ele como item só, né? Aqui eu tenho para dores musculares, para febre, dor de cabeça, tenho para alergia, tenho para enjoo, tenho para dor, problemas estomacais, né? E esse aqui é um item que não pode faltar. Eu sempre estou com eles, seja no meio urbano, seja em acampamento. Esse aqui é um dos três itens que não pode faltar no meu kit de primeiros socorros. O segundo é essa pomada. É uma pomada que é para infecções de pele, ferimentos, queimadura. Isso aqui eu levo sempre, pois no mato sempre estou com recebendo picada de mosquito e é uma coisa que se do bobear, inflama, então estou sempre passando essa pomada. E também serve para queimadura, né? Caso aconteça algum acidente ali na hora da fogueira de eu me queimar, tem sempre essa pomada aqui para dar aquela aliviada e tratar do ferimento. E um band-aid. Isso aqui é parte de curativo, é um curativo mais rápido. Sempre já me safou em acampamento, até mesmo em casa, vou até no meio urbano ter esse tipo de de curativo mais rápido. Então, esses três itens aqui é o que eu não podem faltar no meu kit de primeiros socorros por ser eu trato ele como como itens porque são insumos e que são básicos e o que não pode faltar no kit de primeiros socorros, é o básico. Se você não tiver o básico no seu kit de primeiros socorros, você não tem o kit para o meu só, só tem uma coisa aí para enfeitar. Tá ok? Então, pessoal, esse foi meu kit de primeiros socorros, espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado vocês aí a terem ideias para montarem os seus ou para também fazerem o pilhete no seu kit de primeiros socorros. Lembrando que esse kit é para a minha realidade, não é um kit específico para uma área específica, mas para a minha realidade em si. Espero também que vocês entendam isso e quando forem montar o de vocês, montem referente com base na sua realidade. E como é uma tag, agora é minha vez de estar aí marcando outro canal para responder a esse desafio. Eu vou marcar o Gilson do canal Conduta EDC. Se você não conhece o canal do Gilson, ele fala sobre EDC, é claro, como já está no nome, Conduta EDC, vai falar de EDC. E fala também sobre lâminas em geral e está aí sempre em eventos do ramo do nicho trazendo várias informações. E já trouxe também várias configurações de EDC. É um canal bom para você estar se especializando também em EDC. É um dos canais mais especializados sobre EDC. Tem muitos canais aí do nicho, mas ele é também uma referência no que diz aí EDC. Então Gilson, agora desafio você estar respondendo aí quais os seus itens indispensáveis que não podem faltar no seu kit de primeiros socorros. Tá ok? Pessoal, desafio vocês também a estarem indo lá no canal do Gilson Conduta EDC para ver os três itens que não podem faltar no kit de primeiros socorros dele. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição e também nas telas finais. E ele vai marcar outro canal para responder a essa tag. E outro canal também vai responder e é um círculo. Vai seguindo esse círculo, essa corrente até chegar em mim de novo. Tá ok? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo já deixe o seu like. Se você chegou até aqui e você veio lá do canal do Dilrava Rio do Diego e não conheceu o canal InfoAlpha, já se inscreve que temos vídeos interessantes aí para você toda semana. No mais, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma